Ana, que esse youtuber pobrezinho acaba de ganhar o do quem? Do Boticário. É, não foi de outro ninguém não. Ganhei o mate do Boticário para passar no meu cabelinho lindo, maravilhoso. E vou ficar bonito, vou ficar ajeitado, vou ficar muito legal. Lembrando que o mate vai deixar meu cabelo, sabe como? Mais bonito do que antes. Se bem que já sou bonito com o Boticário. E mais outra coisa, o que o Boticário aqui da Zona Sum que Marília me proporcionou é este presente lindo, maravilhoso, sensacional para me passar meus lindos cabelos. Vou ficar com o cabelo mais lindo do que antes? É, sim. E quer saber mais? Me deram outro treco de presente que ainda não está lançado. Quer dizer, eu acho que está. Não, não está. Vem aqui para me explicar. Corre, tchê, venha. Venha, venha, porque eu não sei falar o nome desse trem. Mas é bom. Olha meu cabelo como está lindo. E aqui em frente o Boticário, este presente maravilhoso que eu acabei de ganhar pelo site do Boticário. E você acredite que o site funciona mesmo? É, tanto é que estou aqui, ó. Prontinho para passar nos meus lindos cabelos que vão se tornar, sabe como? Mais lindos ainda. E se marcar, passo na barba para ficar lindo. Se inscreva no canal. Aperte as notificações. E não se esqueça, quer ficar bonito, cheiroso, gostoso? Vem aqui para o Boticário. Eita, mundo sem porteira. Bom, e para terminar e dizer para você o quanto o Boticário tem de bom, ganhei também o Malbec Black. É isso mesmo. Lindo, maravilhoso, para me ficar cheiroso. Só aqui no Boticário da Zona Sul de Marília. Está na onde? No supermercado Kawakami. Você que está localizado no vídeo, vai ver. Muito obrigado a você. E não se esqueça, hein. É só apertar aqui embaixo, ó. E ver o próximo vídeo. Hasta la vista, baby. Quer dizer, hasta la vista, Boticário.